Tem que ver as feridas pra depois acreditar Não vem nessa não de querer me julgar Vem a Mateus 7 e começa a meditar Tem que olhar pra mim e desacreditar Mas fica louco, mando ver que é Deus na vida Que é Deus na vida Que é Deus na vida Sim, 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 com Cristo me garanto Sim, 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 sim Pode ver que eu me levanto Pode ver que eu me levanto Pode ver que eu me levanto Pode tentar, tentar Mas não vai conseguir O que Deus levanta nunca vai cair Levante a cabeça, sacode a poeira Dá a volta por cima e do problema esqueça Levante a cabeça, sacode a poeira Dá a volta por cima e do problema esqueça Sim, 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 sim Pode divertir que eu me levanto Sim, sim, sim Pode ferir que eu me levanto Sim, 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 pode crer que eu me garanto, sim, 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 com Deus eu me garanto, sim, 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 pode crer que eu me garanto? Então, essa parte de homicídio que está acontecendo em Gubernain, pode até tentar chegar na mão de você, mas com Cristo você pode se garantir, amém? Sim, 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 pode crer que eu me levara Sim, 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 pode crer que eu me levara